olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite aí a todos hoje o dia também foi bom né bastante gente aí ganhou muito bom na federal e deu a 040 nós acertamos um de dia também a 909 é isso o grupo só acertei dois que foi o cavalo e o tigre a tabela sucesso aí total com a dezena 40 mais uma vez acertou aí na federal não é isso muito bom é isso aí o importante é isso aí ó nosso grupo aí ganhar sempre tá vindo os teclados aí ó todo mundo que outros outros canais também todo mundo dando palpite para você ficar sintonizado e faturar hoje mais cedo eu gravei aquele vídeo com aqueles aqueles ternos de terno de grupo né os cinco bichos são combinações formidável que eu tenho certeza que muita gente vai faturar e já teve gente me perguntando se aconselhava julgar o quinto eu não aconselho julgar o quinto porque aquele terno com cinco pedras já divide por 10 quer dizer um real que você julgar dá 1.300 dividido por 10 você ganha só 130 se você julgar o quinto então vai dividir com mais 10 então não compensa na hora que você tiver por exemplo se você tiver com palpite no dia firme que que você faz você joga um real valendo do primeiro terceiro um real valendo do segundo ao quarto um real valendo do terceiro ao quinto fechou e aquilo ali é terno para se julgar valendo dupla qualquer maneira dá para pegar uma beirada por exemplo seja um terninho daquilo com dois reais reais você joga um real no terno valendo um real passe né ou duplo se ganhar o terno dá 130 e se ganhar o passe como o passe um real aqui paga 150 você ganha 15 você já recuperou o dinheiro se der um passezinho já recuperou a grana que você jogou é isso mas são ternos que vale a pena são combinações fortes que eu tenho certeza que muita gente vai ganhar um forte abraço aí a todos do nosso grupo ganhar sempre parceiro serjão e bombando aí também uma tabela forte abraço e valor a pergunta que a luta responde forte abraço aí com a uma pessoa que está sintonizada no canal também que tudo que eu fiz um filme ou hoje por exemplo o tavinho você filmou hoje passarinho passarinho é águia então cada um tem o seu jeito de de colocar e ver qual que é o melhor bicho é isso parabéns aí bom antes de começar eu vou mandar aqui essa alusão e tradicional né um abraço aí por fábio lopes lá da vida medeiros de são paulo o sandro silva lá de caruaru forte abraço grande amigo puxa frango o grande amigo marcozinho também o elmo o meu amigo nilton da loteria o canal bichos canal jogo de bicho tá enfim todos os canais aí que estão dando palpite direto aí para galera forte abraço abraço o valdinei antunes o luciano lá de Itabuna para josefa maria de caruaru o cláudio sérgio forte abraço o tony silva forte abraço por edgar a rua para o edgar arruda a júlia cunha lá do rio de janeiro o genilson politiano meu grande amigo geutazio abraço aí para o canal do douglas também a minha grande amiga elieda vasconcelos a minha grande nenê abraço a minha grande amiga que é linha também meu amigo coreia que encheu o talo ontem na 991 aqui na loteria local nós muito bom abraço para o fernandinho um abraço para kathleen silva a luciana floresano foi nós o inácio souza o roger amaral lá de uberlândia essa é a galera que está sempre aí sintonizada conosco é o seguinte isso aí é parceria total e a minha parceria com vocês é essa é a única coisa que eu peço a vocês o seguinte o que eu puder fazer para fazer a galera encher o talo pode crer isso que é muito importante você comunicar ou você ir lá nos comentários e pelos comentários eu sei que a galera está precisando hoje por exemplo teve uma menina que pediu para poder fazer uma combinação também de dupla então a gente depois a gente faz uma combinação de dupla isso que é bom você assistir o vídeo até o final não se esquecer de inscrever no canal se gostou do conteúdo não deixe de dar o joinha mas o comentário seu é o principal qualquer dúvida que você tiver o que eu não puder falar no vídeo eu faço um vídeo especificando aquela coisa beleza nós estamos para esclarecer tudo sobre o jogo de bicho qualquer dúvida que você tiver pode recorrer a gente que a gente faz para você ok vamos lá na loteria local nossa aqui ó amanhã dia 11 amanhã dia do o cavalo e do burro também amanhã o que predomina as dezenas só o 0011 e o burro é isso amanhã ó na loteria de hoje aqui da das local deu 274 no quinto prêmio que dá 742 do cavalo é na matinê do rio do destaque aí na 814 no segundo prêmio que dá a 841 do cavalo e na federal eu dou destaque na 334 da cobra que dá 443 do cavalo posso trabalhar muito com inversão na federal o destaque aí na 471 que dá uma ótima centena 741 também do cavalo e lá embaixo o sexto prêmio a 601 que dá a 610 do burro um detalhe hoje foi dia o coelho e do avestruz se você reparar no resultado da federal deu o passe do dia lá no cc 7 por isso que essa que é a vantagem boa por exemplo na nossa área que nós temos a vantagem de julgar na esquerda meia-direita por exemplo seis passe do dia de hoje coelho e avestruz de hoje então você joga três reais valendo esquerda meia-direita um real para cada coluna e valendo ser sétimo real quer dizer se você tivesse quem jogou aqui na nossa área ganhou 150 palmas essa que é a vantagem e o destaque aqui da coruja na 131 que dá a 311 do burro beleza então tá aí a análise dos jogos aí de hoje gostaria de informar a todos aí que amanhã eu vou gravar o vídeo de segunda-feira só à noite porque amanhã cedo estou indo aí para o encontro sertanejo lá na cidade de santos dumont com caravana vou sair aqui com uma caravana de viz de fora lá para santos dumont com a galera da rádio carinho fm aliás muito obrigado a todos que estão sempre comigo aí sintonizado na segunda-feira na rádio carinho fm toda segunda eu faço um programa lá de duas da tarde às seis é sorriso da melodia que chama o programa a música variada então quem quiser participar também da programação estaremos as ordens beleza então vamos lá e outra coisa outro detalhe partir acho que foi a partir de segunda-feira a chefia manda avisar em que a milhar 2017 a já está cotada não se pode julgar a 2017 que sabe que vai receber pouco eu acho que por enquanto está cotada só na cabeça mas depois a gente entre mais detalhes sempre a milhar do ano é cotado é isso vamos lá amanhã dia 11 de dezembro de 2016 é o dia do cavalo e do burro é isso então as dezenas amanhã 00 e 11 então a zero tudo um também está fortíssimo para amanhã hoje eu achei engraçado que eu dei essa centena zero tudo um e para um carro aqui na minha porta eu fiz questão de ir lá e tirar a foto da placa porque eu achei muita coincidência ser justamente o zero tudo quem sabe a ver amanhã é isso embora de domingo eu gosto muito do peru do urso e do carneiro é um senhor terno inclusive está no meio dos ternos aqui beleza então as dezenas são 00 e 11 e os bichos são burro cavalo e a vaca dupla do dia e amanhã burro e cavalo e aquele esquema que eu falo com vocês nessa dupla essa duplinha enjoada gosta muito de vim na esquerda na meia e no sexto sétimo alguns milhares boa para jogar invertido amanhã a 00 11 a 0 tudo um a 11 22 a 0 110 e o 00 44 na 0 40 nós nos demos bem hoje né e eu ganhei uma beiradinha meu parceirão serjão também ganhou a beiradinha e inclusive era a terceira do dia da tabela foi algumas centenas boas aí para amanhã algumas milhares boas aí para amanhã duques de dezenas combinados bons aí para amanhã e aproveita agora que você está vendo aí os palpites não se esqueça de escrever no canal é muito importante para o canal ficar forte é isso e sem contar que todo vídeo que eu lançar você automaticamente vai ter acesso aí então é importante você ficar ligado aí no canal é isso e mais importante ainda para encher o talon é isso aí os alguns ternos bons aí para amanhã e os grupos do dia amanhã cavalo vaca burro gato leão urso carneiro e o peru então lembrando que toda dúvida que você tiver você vai lá nos comentários comenta o que você tiver de dúvida lembrando também que esses esses ternos que eu dei hoje vale para o brasil todo beleza é só uma combinação de bicho formidável tem certeza que muita gente vai ganhar e sempre valorizando o seu palpite alguma coisa de relevante que aconteceu você tá com aquele palpite aí você pode recorrer ali você vai achar os bichos bom para encaixar junto com o seu palpite beleza então ó forte abraço aí a todos um ótimo domingão ea todos amanhã se Deus quiser a noite a gente estará aí gravando o vídeo para segunda-feira e que amanhã a gente enche o talon é isso valeu moçada e boa sorte